O que tem que fazer aqui? O legado pode destruir o seu objeto, talvez. Ah, ta aqui ela. Pode destruir o seu objeto lego. A gente pode destruir o seu objeto. A gente pode destruir o seu objeto, mas você pode destruir o seu objeto. A gente pode destruir o seu objeto. Não dá, papai! O tu que apertou? Ah não, foi eu! Vamo lá! Onde o povo ta dançando? Eita fé! Pega! O que tem que ser aqui? Aqui é com Batman E aqui conserta com... O Emmett Isso parece... Procure... Certo, certo? Certo, certo? Eu acho que eles nos amam. Eles querem te ajudar! Eu tenho um milhão! Eu tenho um milhão! Você pode chegar no topo disso? Claro! Eu tenho um milhão! Mega estilo! Vou fazer... Ahn... Vou fazer um milhão! Vou usar um milhão! Vou colocar ali pra ela subir! Opa! Vamos lá! Vou usar um milhão! Vou colocar ali pra ela subir! Pau! Eu posso usar isso? Eu posso! Que unicórnio! Todos usam esse catapulto magico para subir! Eu vou ter que sofrer depois disso! Eu vou ter que sofrer! 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 É com uma Mega estilo? Ah não! É com um Batman mesmo! Mas, isso aqui é uma... Alguém se levanta aqui! Ai, não! Eu vou choque-a, também? Eita! Ela está braba! Parabéns, Parabéns! Mais catapulta! Pronto! Uma ponte! Deixa eu salvar! Música Tá aí agora! Ah, de novo o bar! Música 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 Não, não é? Não, não é? Não, não é? Bebe, can you help me with that? Ah, vai lá, oh, boazinho Vai aqui Eita, vai pra outro mundo Ei, nós devemos ter cuidado para as páginas Pagas Há uma página página lá Pagas 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 Não Não Vamos! Não tem ideia que vai destruir isso aqui, não tem ideia. Isso aqui. Ah, queria ver o que você fez. Não se preocupe, eu sei como pegar aquele elecão fora do caminho. É, eu tenho um carrinho doido aqui. Ah, eu invento um carrinho doido aqui. Eu vou para onde com isso aqui? Ah, eu fico com medo, hahaha. O elefante ficou com medo, viu? O elefante ficou com medo, viu? Ah não, tem que ser com ela. Faltou uma página agora. Deixa eu pegar essas daqui. Ok. Eita, peguei a última. Excelente. Esse? Vamos montar agora. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha o foguete, viu? Segui montar ele. Everyone, get in! Next stop, the dog! My fellow master builders, we have learned that Lord Business plans to unleash a fully weaponized craggle on Taco Tuesday to end the world as we know it. Please, there is yet one hope. The special has arisen. All right. Look how many levels! They are more pieces for us. Tchau viu Caramba ta frio né Oh! Conseguimos Special Ai mas faltou 2 Agora é um cachorro papai A nuvem cocolândia Não papai Esse é um cachorro Vamos lá Um cachorro Um cachorro Um cachorro Um cachorro Um cachorro Um cachorro O lego Do Natão Onde que nós vamos? Cadê as pecinhas verdes? Eu perdi já Ah ta aqui Ah, ta aqui você com a unicórnio Não é unicórnio Vambora Ah! Olha só! Ficou brava! Hehehehe! Ficou brava! Vamos dar uns mordidão! Ficou brava! 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 E aí Olá, eu sou Emmett Bem, eu sei que eu, por um, estou muito ansioso para trabalhar com vocês para entrar na Tauro, encontrar o Kragl, e colocar isso no Tauro! E eu sei que vai ser muito difícil! Muito difícil! Vem, você, bum, com a corda para a mão é muito difícil! Isso vai ser impossível! Então, se você acha que seria uma boa ideia para voltar para esse lugar de descanso especial? O que ideia você tem que ser melhor do que a ideia de 100 de nossos irmãs de construção dos irmãs de construção? Bem... Bem, tecnicamente eu não sou exatamente um construção de construção de construção ainda... O que? Por favor, todos, todos! Por favor! Você é um buraco! Sim, é verdade! Eu não sou um construção de construção de construção, de construção de construção! ou de construção de construção de construção! Eu sei o que você acha! Ele é o menos qualificado do mundo para nos levar! E você está certo! Isso é suposto que nos sentir melhor! Você todos irão seu próprio! Eu acredito em essa luta de construção! Eu acredito em essa luta de construção! Vamos, galera! Nós ainda podemos fazer isso! Opa! 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 At least it can't get any worse I was wrong Ah, caiu ele. Vergo, Emmett. O que é que está acontecendo? Você pode colocar sua staff dentro da casa? Não! Cair! Tu ri? É? Ah não! Espera ai! Não! Não! Vou pular logo aqui. Oi! Oi! Eu quero ir para você. Eu quero ir para você. Eu quero ir para você. Olha quantas moedas, quantas moedas? Vamos montar aqui Isso é isso, o fogo está saindo. Vamos, temos que correr. Ei, tem alguém que me deixe em frente aqui? Quem? Ah, isso é engraçado. Vocês podem me ajudar? Não tem problema, pessoal. Eu vou encontrar um. Certo, então eu vou esperar aqui e acompanhar com o meu leitinho, hein? Agora, vamos, vamos. Vamos, vamos. Hang on, there's a secret passage behind this wall. Oi? Oi? Eu acho que não tem esse secret ainda mais. Mais bichos, não é? Vou jogar com ela que ela consegue aqui. Ah, mais bichos! Tô faltando mais um, não sei o que. Mas eu vejo. Ai, quase. Tô faltando mais. Ah, esse robôzinho chato. Eu posso ver Emmett! Não, quase que eu caio. Ai, caraca. Não! Matou o filho da mãe. Pera aí que tu vai ver. Ei! Toma! Foi! O que tem ali dentro? Ah, não consigo ir lá em cima. Por aqui mesmo. Por aqui mesmo. Toma! 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 Não! Deixa eu não fazer nada. Não! Vamos jogar com ela aqui. Vamos jogar com ela. Melhor. O que é esse negócio aqui? Vamos lá. Cuidado com os bichos. Oi? Ele está fora do caminho daquele laser, Emmett! Sem brincadeira! Vamos lá. Toma! Emmett! Você pode derrubar por esse bichinho? Claro! Hum... Você sabe o que? Eu tenho mudado a minha mente. Eu vou esperar mais caras. Deixa eu libertar o Batman. Ai! Espera aí! Se eu derrubar por muito longe... Não! Sai daqui! Sai! Seu chato! Pronto! 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 Nós temos que encontrar você e uma cita! Para que você puder. Você puder nos ajudar a chegar naquele bicho, bebe? Sai daqui! Seu chato! Pronto! Ae Montar Acho que deve ser uma plataforma Eu acho Vou jogar com ela aqui Não, com ele ali pra perfurar ali a parede Que é isso aqui que eu não sei o que é isso Ae 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 Eu vou jogar uma nesta grande Eu estou sem más parque Eu resolvo estar com a localização Eu vou jogar a local Revolution Agora a mamãe. Eu não entendi qual é aquele bicho que ele passaria ali, não tem ideia dele. Vou pular essa aqui... Oh não! Ai, cara, que cagado que eu fiz. Vamos ver agora o que vai acontecer. Agora eu vou aqui. Acho que agora sim. Ah, tá. Tá. É? Oi, fala aqui. Ah, que mão gelada, Naturo. Essa mão gelada aí. Essa mão gelada aí. Tá ferrando. E aí, volta aqui. Aí, todo mundo aqui. Isso aqui é quem? Isso aqui é Dourado. Como é que nós encontrarmos o Unikitty? Acho que a melhor questão é... Como é que nós vamos sobreviver os próximos 10 segundos? Ah, que tato bicho, né, tá? Vai! Onde pousar? Ah, tá! Não! Não! É, que é isso que vem? Toma! 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 Não! Toma! 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 Ai, caraca, tomei Não, Nadei, socorro É muito bicho Não, Nadei Só mais um Não, Nadei O que é que o Piu Piu fez ali, no turno de nada? Ah! Chegou a mamãe do Piu Piu! Eita! Estamos perto de você, Dufus. Eu acho que ele quer a gente entrar em sua boca. Certo, só como com os liones. Então, nós devemos definitivamente fazer isso. Se eu acabar com o Piu Piu, eu não vou ficar feliz. O que é que ela está fazendo? 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 Relaxa, eu vou te dar uma unikitty e ela pode te sair de novo. O que é que ela está fazendo? Não! 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 Quando alguém me encontre um pouco de briga? Eu vou olhar, mas estou cedo, lembra? O que é que vai aqui? Acho que é o Batman? Não, não é o Batman. Não dá, ela está presa. Vamos ver se é o Emmett. Não é o Emmett. É o vovozinho, todos tem medo. O vovozinho é o único que não tem medo. O povo está desesperado lá. Ele está passando por um Pitt. Vamos lá. 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 Eu não gosto desse micromanager. Deixe-me fixar o roqueiro. Deixe-me fixar. Acerta-me. Não! Não! Ah, vai me destruir Não! Ai, caraca! Batman, cadê você? Vai Batman, me destrói do lado Isso ai Não! Tem que ser o outro Vai Nathan, joga ai Não! Matou Ai, caraca, que bicho chato esse Caraca Tá faltando um Tá faltando um Caramba, que confusão que tá aqui Tá muito bicho ratão Tô 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 Também São Tão Tô 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 Gooboo Land! Bem, talvez você pudessem parar. Mas eles podem me machucar. E eu não gosto de me machucar. Porque quando as pessoas me machucam... Eu... Estou liberado! Vamos! Ficou bravo! Ficou bravo!